Programa não recomendado para menores de 10 anos. Rádio vivo, livre e novo, rádio vivo, a verdadeira voz do povo, rádio vivo, alegria, rádio vivo, na Itatiaia todo dia. Opa, opa! Bom dia! Assistia ontem ao último capítulo dos três de Moisés, que é uma série nova da Netflix, e lá no final um daqueles especialistas em teologia, entrevistados para o documentário, disse que Moisés, se alguém quiser, nos tempos atuais, entender quem foi Moisés, mas estude a história de Luther King, porque ambos tinham certeza absoluta de que tinham uma missão, que é levar seu povo para uma terra mais segura, mais santa, mas sabiam que não iam chegar lá. O Fernando Viegas falou que quer dizer algo sobre Luther King hoje. Bom dia, Viegas. Bom dia, Du, uma curiosidade para vocês. Há 60 anos, em outubro de 1964, o pastor Batista Negro, norte-americano Martin Luther King, aos 35 anos de idade, ganhou merecidamente o Prêmio Nobel da Paz. Luther King, um pregador admirável, um homem de profunda fé, foi um dos maiores líderes contra o racismo e pelos direitos civis dos negros no país dele, nos Estados Unidos. Luther King ficou celebrizado, ele foi muito tocante, muito tocado, tocou as pessoas bastante, quando ele fez um discurso diante de uma multidão de 250 mil pessoas em Washington. Ele disse assim, Tenho um sonho, um país onde ninguém vai ser julgado pela cor da pele, mas pelo caráter. O sonho de milhões de negros e negras do mundo inteiro sofreu um forte abalo em 4 de abril de 1968, quando King foi assassinado covardemente por um racista em Memphis, no estado do Tennessee, lá nos Estados Unidos. Ou seja, aquilo que ele lutou tanto foi que vitimou ele também, Du. Mas a palavra e o exemplo dele permanecem eternamente. Ele, Gandhi, Moisés, Jesus Cristo, venceram, embora não estivessem cá para comemorar. Esse 4 de abril é um dia de lembrança da morte de Luther King, é dia de lembrar o nascimento de um grande brasileiro, um grande artista, uma grande cabeça, que foi e se mora muito cedo, e não por conta propriamente das lutas e da incompreensão humana, mas do mal que as drogas e que o excesso podem provocar. Tinelão, bom dia. Quem nasceu no 4 de abril, Tinelão? Bom dia, padrinho, bom dia a todos, bom dia, ouvinte. Quem nasceu no dia 4 de abril foi Agenor de Miranda Araújo Neto, o nosso querido Cazuza, que nos deixou dia 7 de julho de 1990, com 32 anos de idade. A causa da morte foi um choque séptico causado pela AIDS. O Cazuza, meu caro Tinelão, falava que queria viver, ou que preferia viver, 10 anos a mil, do que mil anos a 10. Ou seja, ele queria o exagero, o excesso. Aliás, ele fez uma de suas canções mais importantes, exagerado. Eu devo adverti-lo, o senhor passou mal de ontem de madrugada. O senhor comoveu os ouvintes. Então, vai devagar, viu? Vou debreiar. Obrigado a todos que mandaram mensagem, mas deu uma queda de pressão, que é uma suada. Estava suando igual o ajudante feiticeiro. É o tal do regime? A gente quer fazer regime, né, Eduardo? Não pode ficar muito tempo sem comer. E eu tô danado pra ficar muito tempo sem comer. Esse intervalo longo tá me deixando assim. Na próxima terça, antes de vir pra cá, Parcelina Caetés. Parece dentista, mas é o... O copo sujo com o MediClub, Eduardo. O Estevam Gaipo, que nos honra com a visita. Bom dia! Bom dia, Fernanda. Bom dia! Cada dia mais bonito tá esse homem aí, né? Obrigado aos seus olhos. Ah, e deve ser mesmo, né? Que eu tô cansado. É, no copo sujo com o MediClub, passe lá pra tomar uma com nós, comer uma batatinha, ou tinelão que tá de dieta, e eu vou fazer um negócio especial lá pra aí. Então é esse, o Rádio Vivo, que já tem essa mala aberta, que é o Eduardo. Essa malona aberta, que é a Viegas. Tem mais dois rios abertos aqui hoje. Tinelão e Gaipo. E pra dar notícia boa, vamos começar com o assunto que foi notícia no Jornal da Itachá e no Conversa de Redação. Olha que fantástico. O Júlio perguntou sobre a proibição, agora sim, pra valer, a partir do dia 30, do álcool líquido. Como se sabe, desde os anos 90 do século passado, que os especialistas lutaram muito contra o álcool líquido pelas consequências, pelos acidentes que ele provoca. No comecinho desse século, 2002, houve uma proibição. 2004 voltou. Devemos ir lá pra 2012, por aí, proibiu. Na pandemia voltou, porque a gente precisava do álcool, né? E agora, a partir do dia 30, acabou mesmo. Aí eu dizia das lutas, de um passado de campanhas da Itachá, e citei o doutor Carlos Eduardo Leão, que por 25 anos foi chefe do setor de queimados do pronto-socorro. E ainda disse, ele também sumiu, tem muito tempo que eu não vejo. Aí ele me ligou na hora e falou assim, Eduardo, estou aqui aposentado há 15 anos, trabalho no serviço público, mas não da causa pelo combate aos acidentes, sobretudo domésticos, com álcool. E mandou uma mensagem. Bom dia, doutor. Bom dia, meu caro Eduardo. É sempre um prazer renovado falar com você. Mas antes de qualquer coisa, eu quero dizer do meu sempre reconhecimento pela grande parceria que você e a Rádio Itatiaia sempre fizeram conosco na nossa unidade de tratamento de queimados, professor Ivo Tangui, da qual eu fui chefe daquele serviço por 25 anos. Não estou mais no serviço de queimados, aposentei-me do serviço público, mas não da causa queimadora, onde continuo completamente atuante. E hoje é um dia da gente comemorar, né? Já que essa resolução veio realmente nos ajudar imensamente, proibindo a venda do álcool líquido, o grande vilão da história das queimadoras. Isso, em parte, resolve grandemente o nosso problema, mas eu não acho que seja o definitivo. E, mais uma vez, eu estou aqui querendo solicitar a você e a Rádio Itatiaia um grande apoio a uma ideia minha de muitos anos, que já foi colocada em prática no Colégio São Francisco Xavier de Patinga, que é a inclusão na grade curricular da escola brasileira uma matéria chamada prevenção de acidentes. Se a criança, desde a idade, souber o que é o perigo, porque nós brasileiros não temos a noção do perigo, nós estaríamos com nossos problemas de acidente praticamente resolvido. Acidente é um problema sociocultural. Portanto, eu quero reiterar que os brasileiros não têm a noção do perigo, Eduardo. Então, se a gente tivesse isso como está sendo hoje utilizado no Colégio São Francisco Xavier de Patinga, aliás, até sugiro a você convidar a diretora do Colégio para mostrar que maravilha que isso aconteceu. A gente tem mais ou menos sete anos que a gente conseguiu colocar isso lá, mas isso tem que estar em todas as escolas brasileiras. Eu tenho esse sonho, é um projeto maravilhoso. A gente sabe que não é muito fácil você mudar uma grade, mas isso é fundamental. Então, um país que quer evoluir em cultura, em ensino, precisa ter na sua grade curricular essa matéria. Talvez, se tivéssemos essa matéria, essa proibição nem precisaria acontecer, já que o álcool líquido também emprega milhares de pessoas e coloca a comida na mesa de milhares de pessoas. Mas enquanto isso não acontece, este ato é uma maravilha, porque realmente o álcool líquido é ainda o grande vilão da queimadora. Grande abraço para você, cumprimento aqui a sua urgência gigantesca, você realmente é um grande amigo e uma legenda dentro do jornalismo mineiro. Grande abraço, meu amigo. Doutor Carlos Eduardo Leão. Ô, Gaipo, estava na hora, né? O álcool líquido pode ajudar em muita coisa, mas é perigoso. Perigoso, a gente já tem a solução aí do álcool em gel, que substitui muita coisa do álcool na questão de desinfetar, de tudo. E a gente tem que tomar cuidado mesmo, porque os acidentes acontecem. Nem todo mundo está o tempo todo atento, né? Como tem que estar quando você usa uma garrafinha de um líquido tão inflamável. Então, com certeza as pessoas não vão sentir tanta falta, mas nós vamos ter menos acidentes. Ô, Tio Melão, você viu queimado de álcool? Vem de casa? Muito. Com asqueira, peça de união, né? Já socorri gente assim em casa. E um amigo meu, uma vez, esquentando a marmita dentro do caminhão, daquele modo tradicional, uma latinha de refrigerante cortada no meio, coloca o álcool ali, coloca os pregos, a marmita por cima, o caminhão balançou, entornou o álcool, queimou. E o tapete do caminhão, aquele tapete, pega fogo muito rápido. Aí, aí, aí. Aí não teve nem tempo. Então, o álcool... Queimou o corpo dele? Não, queimou o caminhão. O caminhão todo? É, queimou a caminhão. Queimou a caminhão todo, né? Muito rápido, né, Eduardo? A tapete do caminhão que vem... E ele pulou na hora. Pulou na hora, não deu tempo de tirar nem... E é uma prática comum, não é? É, é, é esquentar a marmita. É isso, você tem que esquentar dentro da muleca. O único lugar que não pega vento para a sua marmita esquentar. Meu Deus. Ô, Viegas, já que nós estamos com dois humoristas aqui, nós somos... O Daipo pode-se dizer humorista. O Tinelão é um cara alegre, é um influencer. Nós estamos aqui com dois influencers. O da Araújo e o do caminhão. Então, vamos contar uma mentira para eles? Vamos, que a 381 agora vai ter dois ministros visitados. Pois é, Eduardo. E é uma visita que foi adiada, né? Os ministros dos Transportes, Renan Filho e de Minas e Energia, Alexandre Silveira, visitam Minas Gerais na próxima segunda-feira. Os dois vão assinar ordens de serviço para o recapeamento das BRs 381 e 116. A princípio, os ministros vão visitar um trecho da 381 em Timóteo e depois vão assinar o documento em Patinga. Eles viriam aqui dia 27 de março, mas isso foi adiado. Renan e Silveira aguardariam a avaliação do Tribunal de Contas da União para um novo modelo de concessão da 381. Caso o aval fosse dado nos próximos dias, eles aproveitariam a visita a Minas para anunciar o lançamento do edital para o trecho que vai ser concessionado. A gente lembra que teve a abertura de um edital, mas não apareceu ninguém interessado. Aí, vão ter que refazer esse edital para ver se alguém topa fazer ali o trabalho na 381, viu? E aí, Edu, esse novo trecho é entre Caeté e Governador Valadares. E para o trecho também que vai ser duplicado pelo DENIT, entre Belo Horizonte e Caeté. A expectativa é que o Tribunal de Contas da União faça a análise ainda neste mês. Depois disso, todas as providências vão ser tomadas. Na visita a Minas, o ministro do Transportes também deve assinar a ordem de serviço para manutenção da BR-265 entre São João del Rey e Lavras. Os dois ainda avaliam outras agendas no Estado durante essa mesma visita. Ô, Tinelão, acredita? Ah, Eduardo, eu vou te falar, tá difícil. Eu tive em Valadares essa semana Antônio Dias, aquela obra onde fizeram aquela ponte imensa que tá desativada. Tem coisas ali que a gente dá até uma debreiada, dá um desconto porque foram deslizamentos. Eduardo, eles vão ter trabalho. Agora, só uma deixa. Aproveita, senhores ministros, que vão estar aqui. Dá um pulinho junto com a Arteres. Vai na Serra de Garapé, no quilômetro 525, na curva do desmanche. Morre motorista ali todo mês. Costuma morrer dois no mês. Dá uma olhada pra nós ali, pra melhorar aquele trecho tão perigoso. Ô, Tinelão, se fosse qualquer país minimamente desenvolvido e organizado, o governo já não tinha feito um acordo com essa Arteres. A gente vai pagar a metade, vocês vão pagar a metade, furar do túnel de Garapé até lá depois de Rio Manso. Há muito tempo. Então, você quer mais, então? É. Por que a 040 não tem uma mureta central do trevo de Ouro Preto da Alphaville até em Conselheiro Lafayette não tem uma mureta central? E é o lugar que tem o maior índice de acidente frontal. É. Uns cunes lá, né? É. Se pôr cune, resolve. Se pôr cune, resolve. Mas não coloca a mureta. Será que o cimento tá tão caro assim, Eduardo? É. Ô, fala aí, cimento tem cimento na Araújo, Gaeta? Com certeza. Tem mureta também? Se você pedir o vendedor... Mureta também. Com certeza. É só se você pedir o vendedor que ele te mostra lá onde é que tá. Ô, Gaeta, fala aí. Esse negócio de estrada... Tá cançando, né, Gaeta? Ô, Eduardo, você falou aí que o Tinelão não é humorista. Na verdade, ele é. Só falta colocar a categoria profissional na carteira dele. Ele tá atuando na informalidade. E eu me solidarizo com o Tinelão porque eu me sinto meio carreteiro também, sabe? Porque eu ando essas estradas tudo aí pra fazer show que eu já peguei essa 381 pra Ipatinga, até pra Conselheiro Pena, lá já fui, governador Valadares. Eu já desisti. É lamentável aquilo ali. Eu acho que ninguém quer pegar mais pra resolver. Você pega aquilo ali de noite, aquela rodovia 381, você tá vindo na estrada, de repente tem um desvio, você entra pro desvio, aí no desvio tá vindo uma carreta. É um escárnio. A 381 é um escárnio. Olha, você vê como é que eu tenho uns termos bonitos. Eu sou meio erudito. Você tá ficando... Sim, sim. É convivência. O que é que o dinheiro baixo compensou, hein? Convivência. E o pior da 381 é que é o seguinte, de São Paulo até BH, apesar dos defeitos, é uma excelente rodovia. De São Paulo pra cima, deixaram na mão de Deus e deixa que Deus guie o povo, né? Dirigido por nós e guiado por Deus. Só mesmo nessa 381. Pois é. Falar em 381, tem aqui um ouvinte, internauta, Mr. Bill, perguntando, pedindo se tem jeito de o Chinelão imitar a Laura Cardoso. Ô, Mr. Bill, eu nunca vi o Chinelão imitar a Laura Cardoso. Mas ele imita uma outra pessoa que, por sinal, era de Caratinga e passava muito da 381. Ô, Aguinaldo, Timote, ô, e a 381? Bom dia, menina! Bom dia, convidado, menina! Todo efeito que eu vou Caratinga me dividitar o parente é uma vergonha, né? Tem buraco no acostamento, menino? Aguardando vaga na pista. A propósito, você tá falando menina, é menina ou menina? É menino, menina! O importante é o prazer, menina. É o prazer que dignifica o homem, menina. Menino, menina! Aguinaldo que se assumiu recentemente, né, Aguinaldo? Não, só não! Hoje o equipe começou a falar, não, só não, menino! Olha o profeta, menino! Ô, Jotinha! Ele tava... Aquele programa tá no Senhor de Menos, né? Foi! O cara falou assim, esse negócio de homossexual, por exemplo, o Aguinaldo é! Não, só não! Você fala e por você, responda por você, menina! Ô, Jotinha! O que é que o Timote falou? Ai, pai, para! Ai, eu vou falar agora, eu vou falar agora, a Viegas vai contar agora de um projeto que, pra mim, não muda nada na vida de Belo Horizonte. Mas, quem disse que eu tenho, dona? Na verdade, é a palavra final. Vê se os nossos convidados vão achar que é importante ou não. É o marco zero! Pois é, Ado, a Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou por unanimidade, em primeiro turno, um projeto de lei que muda o marco zero da capital mineira. A proposta, apresentada pelo vereador Sérgio Fernando Pinho Tavares, do MDB, define a igreja, Nossa Senhora da Boa Viagem, como símbolo do nascimento da cidade. O objetivo é reconhecer a importância histórica da primeira igreja fundada em Belo Horizonte. A mudança proposta foi baseada em um dossiê que relembra as origens da cidade. A história de Belo Horizonte está intimamente ligada à igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, a primeira a ser erguida antes mesmo de a cidade receber o nome atual. Nas Minas Gerais, a igreja era passagem para os tropeiros que transportavam carga pelo interior do país. De acordo com o Arquidio Acesso de Belo Horizonte, Nossa Senhora da Boa Viagem se tornou a padroeira da capital em 1932. O título foi oficializado pelo Papa Pio XII a pedido do cardeal Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota. Antes do Marco Zero, era a Praça da Estação na região central. Ô, Gaipo, veja só, alguém vai me xingar logo aqui e falar, ah, o cara, tá contra? Eu tenho o maior preço para Nossa Senhora da Boa Viagem, pensaram a proteção para nós, pela igreja. Agora, o Marco Zero foi deliberado e delimitado como Senhora da Praça da Estação porque é onde tudo que precisava construir a cidade começou a chegar pela linha férrea. Aí, nessa altura do campeonato, meu caro Gaipo, em que somos muitos católicos, mas somos evangélicos, espíritas, em que somos um povo em comendo, isso aí não pode gerar mais encrenca do que alegria. Qual que é a sua avaliação? É, eu penso isso, você está dizendo, faz muito sentido e a igreja católica tem uma importância muito grande em Minas, né? A maioria das cidades de Minas começava pela igreja, ao redor da igreja. Agora, bom, a Câmara aprovou essa mudança, mas é sempre que a gente vê uma pauta dessa entrando em discussão pra gerar debate na cidade, a gente pensa, mas será que o resto está resolvido? Como é que fica, né? Mas, bom, aprovou, está aprovado, então pode ficar o novo Marco Zero e o velho Marco Zero. É. E aí? Eu não mexeria não, viu, Eduardo? Eu preservaria a história, deixe do jeito que está, vamos contar para os meninos, vamos ficar mexendo muito não, começa a mexer demais, acaba, daqui a pouco parece, um problema, vai querer trocar até a igreja de lugar. Deixa do jeito que está. Isso está parecendo a ciclovia da Fospeda? Você viu a polêmica que está dando? Não tem ciclovia, mas não tem ciclista. É que mexer. Gente, deixa eu fazer aqui um apelo, são 10 horas e 24 minutos, tem um moço muito trabalhador, muito querido meu, que é o Daniel, e o irmão dele, o Marco Flávio de Oliveira, irmão e colega, trabalha com ele na limpeza de piscinas, tudo um moço tranquilo, bom, mas está com a depressão, gente, a depressão não é brincadeira. Não é brincadeira. Ele está desaparecido desde as 10 e meia da manhã de terça-feira. Foi visto pela última vez em Sabará. Quem está nos prestigiando agora no YouTube está vendo a foto dele na nossa live. Ele está com depressão. Se você tiver alguma notícia desse moço, fale com a gente, manda um jeito de comunicar com o Duarte aqui na Itatia. Ah, é link para o 190, tá bom? A mineridade não é apenas um traço com o Dural, era uma concha de retalhos feitas de memórias afetivas e histórias passadas de geração em geração. De diamantina, ouro preto, das histórias de tiradentes a sagras familiares contadas ao pé do fogão além em ar. Cada relato é um fio dessa trama que nos conecta ao passado, nos define no presente e orienta nosso caminho para o futuro. Então pode se orgulhar porque aqui tem mineridade e oferecimento Guerdau brasileira de nascimento, menina de coração. Eu preciso falar para você sobre plano funerário. Você já teve o desgosto ali de contratar um plano funerário na hora de utilizar o serviço, percebeu que faltava alguma coisa? Faltava o jazigo, né? Pois é, se você contar com o Monte Santo do Cemitério Parque, esse problema está resolvido. Lá, o plano funerário custa a partir de R$ 39,90 por mês. Você vai ter todas as informações, o acolhimento, o planejamento, a organização de tudo e a garantia do jazigo exclusivo. É só ligar 0800-289-8888 ou pela internet montesanto.com.br. O rádio e seu poder de ligar as pessoas. Mais cedo, eu falei do Carlos Eduardo Leão no Converso da Ação e 15 anos depois de revê-lo, ou de revê-lo, ele apareceu. Agora, botei o doutor no ar e um amigo do tio Leão. É caminhoneiro? Caminhoneiro, Valdir Muradas Jr. Está falando o quê? O Valdir trabalha na Lenagem, está mandando. Esse doutor Carlos Eduardo Leão foi quem restaurou a minha mandíbula quando eu quebrei no acidente de bicicleta. Que legal saber que ele ainda está aí. Excelente cirurgião plástica. Isso tem uns 30 anos. Ô, bênção. 10h26, advocacia. Eu tenho um recado importante. A partir de agora, a Caixa de Assistência dos Advogados está com a gente aqui no Rádio Vivo. Vamos falar de todos os auxílios, benefícios e vantagens oferecidos a você, advogado e advogada. Por exemplo, o projeto Melhor Idade, isenção da anuidade UAB aos profissionais 60 a mais que comprovarem carência. 10 horas e 27 minutos. Cadiquinho, só nós voltamos. Escuta essa. Escuta essa. Eu quero ouvir o Tineleão e o Gaico. A 1, 2, 3 milhas faliu. Não se sabe até hoje se por incompetência ou uma fé de seus sócios. Agora, o juiz deu uma canetada dizendo que os hotéis que tinham reservas da 1, 2, 3 milhas não podem cancelar. Agora, quebrou a minha reserva, agora vai quebrar os hotéis? Eu vou perguntar isso para a minha. 10h27. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa história do Marco Zero. Não teve manifestação sobre essa parte que eu vou falar agora no YouTube, mas o que me vem à cabeça sempre que esse tipo de discussão acontece na Câmara é sobre a questão da urgência. Como população, a gente tem a sensação de que tanta coisa urgente para ser resolvido, decidido, e aí os nossos legisladores ali criarem as normas e aí quando a gente vê uma situação dessa sendo discutida, uma pauta que eu não me recordo de alguém ter levantado ou de ter apresentado uma necessidade urgente para que a gente discuta sobre isso, já foi decidido, né? Então foi unânime, então provavelmente passa muito rápido o segundo turno e chega na mão do prefeito. Gaipo, você também sente isso assim? Poxa, tem tanta coisa que a gente precisa para ontem e aí eles param para resolver uma coisa que pode ficar para depois? Mas é ano de eleição, né? Então eles querem fazer essas pautas, às vezes é alguém que quer acenar para um lado, outro quer acenar para o outro, ou também jogar a bomba na mão do prefeito, porque se chega na mão do prefeito e ele por qualquer motivo histórico veta, ela vai falar o prefeito vetou a mudança do marco zero que seria a igreja. Então é ano de eleição com essas movimentações muito necessárias, né? Mas lê para ele aí, por favor, o que, Don? O último comentário do Celso Cruz. Do Celso Cruz, os vereadores? Isso pode virar contra o feiticeiro. Os vereadores de BH com falta de pauta ou a famosa pauta pobre. Esperamos mudar todos esses incompetentes. É uma asepsia social. Faço a parte também, viu, Celso? O seu voto também conta. Finelão, mudaria o seu voto uma proposta como essa? Ah, ô, Fernando, talvez sim. Eu fico, você falou tudo que eu queria falar de uma maneira diferente. Eu acho engraçado querer mudar a história, querer mudar coisas de religião sem chamar o povo. Eu não sei como... Ah, mas o representante do povo que fez isso, não é? Eu acho que numa coisa dessa tinha que pegar no mínimo aí uns 150 historiador, professor de história. É lógico. Pode mudar? Pega o pessoal da Igreja Católica. Qual é o impacto de mudar? Qual é o impacto? Tá certo que quem tá lá foi colocado pelo povo. Mas tem alguns... Porque a gente pensa igual quando você vai votar, tá chegando a eleição. O que você pensa quando você quer um representante lá? É rua, é finance... Como é que fala? É economia. Você pensa nessas coisas. Agora, mudar esse tipo de coisa, eu acho que tinha que reunir o povo. Falar, não, vamos fazer uma votação rápida em Belo Horizonte. Nem que seja uma votação eletrônica. Mas eu acho que o povo é que tinha que se falar. Muda, troca, marca o zero, vai pra uma igreja, vai pra... O que é que nós vamos fazer? Agora, então, você acha, Gaipo, se fizesse uma consulta pública pra isso, por exemplo, seria até mais rápido, né? Do que uma discussão na Câmara e tal? Já resolveria o problema? Precisa ser por norma? Eu não sei porque a discussão pública ia gerar um debate onde você pode também tá colocando o povo pra discutir outras coisas, entendeu? O que que é mais prioritário na comunidade? É uma quadra no momento? É a iluminação? Ou é a reforma do posto de saúde? Então, é isso. O que me dá a sensação, a gente já vem esse ano de eleição aqui na Rádio Vivo, qual eu sou integrante no Rádio Vivo, a gente já vem mostrando essas pautas de ano de eleição que parece que é justamente pra acenar pra um, pra acenar pra outro, pra ficar bem com certas bases. Agora, voltando na história da 381, Tinelão, infelizmente, a gente tem esse falta de crença de que as coisas vão ser solucionadas ou alguma coisa vai sair do papel, né? Porque tem tanto tempo que a gente espera. Mas mesmo na 381, tem coisas muito urgentes acontecendo que talvez precisassem de um paliativo. Você acha que um paliativo ajuda ou não? Vai esperar a grande mudança? Pra ontem, se você for a Ipatinga hoje, você vai ficar de boca aberta. Fizeram uma grande obra, até ali São Gonçalo do Riabaixo, mais ou menos, fizeram uma obra bacana, a duplicação. Demorou? Demorou. Mas eu achei que eu nunca nem ia ver na minha vida e vi um pedaço. Agora você pega de São Gonçalo do Riabaixo até lá em Antônio Dias. Fernanda, fizeram túneis lá, maravilhosos, uma estrutura, até que enfim, trabalharam. O viaduto grande tá desativado, o túnel tá com os dois sentidos de pista. Tem, como eu falei aqui, tem coisas lá que é deslizamento e deslizamento que a gente nunca imaginava que ia acontecer. Coisa que você vê lá, você fala, é isso aí, não dá pra imaginar. Veio de longe assim, o deslizamento, tipo, posso chutar aqui, tá que eu não sou técnico da área. 100 metros de deslizamento, mas se você vê a buraqueira, o que que tá virando a nossa 381 de João Molevade até, João Molevade não tem um pedaço bom ali logo depois de João Molevade, mas até Ipatinga tem coisas muito gente pra fazer. Tem coisa ali que você fala assim, não, não vamos esperar pra depois não. E a segurança ali, eu volto a bater, tá acontecendo muito assalto na cidade de Antônio Dias devido à obra, o caminhão tem que pôr primeiro. Tem um desvio lá, Fernanda, eu fui lá semana passada. Esse desvio, minha esposa, eu tava cochilando, minha esposa me acordou, tava amanhecendo o dia, ela falou assim, amor, se eu precisasse passar nesse desvio aqui, se você não tivesse comigo, eu tinha achado que eu tinha errado. Ah, tinelão, mas a pista caiu, mas vai ficar lá quanto tempo esse desvio? Aí o que a turma tá fazendo? O caminhão tem que quase parar pra passar nesse desvio, a turma vem e tá roubando. Ô, Gaipo, você que roda muito, né, a sua percepção também, essa parecida com a do tinelão, assim, parece que a gente enxerga tudo e quem pode resolver tá com o olho fechado. É, não quer mexer, ninguém quer mexer, né, e a duplicação que tem, que o tinelão falou, até ali em São Gonçalo do Rio abaixo, é, é um escárnio mais ainda, porque te passa o docinho na boca, né, você vê o tanto que aquela estrada seria boa se ela fosse duplicada até Vitória, pra nós ir pra praia, e logo depois acaba e você volta pra um inferno de novo. Então, assim, eu já desisti, e olha que eu sou jovem, hein, imagina o tinelão. O tinelão, vamos falar uma pergunta difícil pra você, já que tá demorando tanto, a solução não vem, é melhor pedagiar? Se resolver, se não ficar igual a 0,40, eu não sou técnico da área, não sou, não mexo com financeira e nem com construção civil. Gente, você pega a 0,40, só uma mineração, falei outro dia, só uma mineração, libera mil caminhões por dia, cada eixo conta como se fosse um carro, Fernando, carro paga um veículo, né, caminhão conta por eixo, e a 0,40, que é uma rodovia pior do que essa daqui, como você lê, Leão do Norte, informa, a hora certa. Ô, gente boa, são 10 horas, 34 minutos, hora de falar pra você, que quer um zero quilômetro, pagando um preço justo, e ficando bonito na fita, autovira e paga a tabela FIP, no seu usado, HB20, a partir de 75 mil, 990 reais, atenção, hein, com parcelas, a partir de 486 reais, não perdemos negócio, quem quer Hyundai, quer autovirem, belo e encontagem, consulte condições, Tinalão, você tem alguma moeda no bolso aí agora? Não, eu tenho uma medalha. Você, meu caro, o Estevão Gaip, tem alguma moeda no bolso aí nesse momento? Não tem, se já uma pessoa sacou um papel azul, escrito 100, com um peixe atrás, eu demorei a me lembrar o que era, faz muito tempo que eu não vejo essas coisas. E o que é isso? Como é que é que fala? Dinheira? Cédulas. Cédulas? É um negócio assim. De quantos reais? Estava escrito 100. Que benção. Parece que é tipo um pix, mas que você entrega pra pessoa. E a de duzentinhos, já viu alguma vez ali? Nunca vi, nem comi, só ouvi falar. Mas já acabou. Você acha que tem em casa uma moeda de um real? Acha que tem, não? Ô Eduardo, se procurar umas gavetas lá de casa, você acha até de mil cruzeiros. Você acha que você tem uma moeda de um real em casa? Meu menino tem um cofre, deve ter sim. Pequenininho. Avisa seu menino, porque ele pode estar com um dinheirinho bom na poupança. Pode mesmo. Ver o raro moeda de um real pode valer oito mil reais. Será que você tem uma esquecida na gaveta? Você pode pensar em tirar ela, em procurar. A moeda em questão apresentaria duas faces idênticas com o valor da moeda e o ano de cunhagem, sem possuir a cara com a efígie, simbolizando a república. Então, é uma moeda que o pessoal está procurando são os colecionadores. Eles, né, que colecionam moedas, selos, notas, procuram defeitos de impressão e cunhagem, exatamente por sua raridade, catapultando os valores entre os entusiastas. Então, já tem gente aí de olho em uma moeda que tem algum defeito. Mas você pode tentar negociar a sua que parece certinha também. A galera está pagando aí até oito mil reais para ter uma moeda colecionada. O zoinho do gai brilhando. Ué, uma moeda de um real valeu oito mil porque veio com erro de impressão? Então, a minha cara devia valer seis milhões. Vem com erro de fabricação. É, ué. Ô, dinerão, você está milionário, dinerão. Nossa senhora, eu estou rico. Minha mãe, minha mãe parece que o trem lá no barreiro pegou ela de frente. Aí o mestre falou, vamos mais treinar dentro do útero mesmo. Vem com placenta. O dinerão não é feio, não. A culpa é do... A culpa é do doutor que colocou para fora. O dinerão, será que seu menino tem uma moeda dessa, não? Não, lá em casa é meia dúzia de moeda. Se tiver, na época da Copa do Mundo eu cheguei até com as coleção da Olimpíadas, né? Sim, teve. Teve até a Copa de Confederação. o cara mandou um comentário aqui. Vem cá, Mariana. Passa por aqui assim, por favor. O cara mandou um comentário aqui. Eu falei, Mariana Laje, imprime para mim, por gentileza, porque eu vou falar hoje, eu vou guardar. No dia que o assunto sair no Converso de Confederação, no dia da visita dos dois ministros da 381, eu vou falar. Aham. Comentário do nosso internauta Ailton Drummond sobre a 381. Nós falamos que os ministros agora vão visitar. Ginellão, preste atenção. Bom dia. Olhando pelo lado da numerologia, a 381 quer dizer três mais oito mais um. Então, 381 é igual a doze, se somar dos números. Doze, algarismos um e dois. Um mais dois? Três. Três é o quê? É o número da Santíssima Trindade. Resumindo, 381, só Deus na causa. Esse é o Ailton, você gastou, Ailton. Ô, do eco, só de vindo de piscina pra ajudar. Ô, Jotinha, ô, Jotinha, você gostou do Ailton Drummond, ô, Jotinha? Ai, pai, para. Tá sofrendo com multa, gente boa. Você acha que não merecia, a multa tá chegando, você tá, eita. Nem tava lá no lugar que a senhora que você foi multado, procure um advogado, ele vai te orientar. E é de graça. Se você tiver direito, é recurso. Se não tiver, fazer o quê? Fale com a Parada de Minas. Eu vou dar o telefone da Parada de Minas pra você. Três, quatro, meia, dois, sete, zero, 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 quatro. Três, meia, dois, sete, zero, zero, Ô, Viegas, tem umas coisas que eu tô tentando entender. Um juiz deu uma canetada mandando o dono do hotel aceitar o hóspede cuja diária não vai ser paga? Exatamente, Edu. O Tribunal de Justiça de Minas determinou que hotéis não cancelem as diárias dos clientes da 123 Milhas que efetuaram as reservas antes de 29 de agosto do ano passado, quando a empresa entrou com o pedido de recuperação judicial. A multa por descumprimento é de cinco mil reais. Detalhe, tá, Edu, porque a gente não sabe, né, como é que os hotéis recebem. A gente sabe que o cliente, quando ele compra o pacote, ele paga tudo pra um, dois, três milhas. Então, a um, dois, três milhas é que tem que repassar ao hotel o pagamento pela reserva. Será que é na hora que reserva? Já que pago é depois, né? Então, agora, os hotéis vão ter que cumprir essa decisão judicial pra não pagar uma multa. Mentira, imagina você do de um hotelzinho de quarto ou quinta que a tem ali. Não, eu tô pensando isso, não. Eu tô pensando, é um cara anuncia minha mulher como garota de programa e a mulher vai ter que fazer o programa. Pelo amor de Deus, juiz. O juiz da caneta quando eu tô anunciado ela vai pro... Foi anunciado ela tem que fazer o programa. Ô, juiz, peraí, me ajuda aí. Ô, Gaife. Fala, Gaife. Ô, Eduardo, você me permite ser polêmico? Eu quero. Então, tá bom. Não sou jurista pra entender essa questão de onde vai a competência, mas, em geral, o Brasil tem essa mania de dar as canetadas e botar pros outros pagarem, como agora aqui com o hotel. A gente vê um exemplo com a meia-entrada, né? Ah, meia-entrada é importante? Gente, tudo bem. O problema é que determina a meia-entrada e quem paga é o produtor de evento. É ele que dá a meia-entrada. E aí, sabe o que acontece? Não existe meia-entrada. O cara faz a seguinte conta. Quanto eu quero ganhar? Quanto de meia-entrada que vende? Ele faz um cálculo do ticket médio e aumenta inteira até o valor das duas chegar no valor que ele quer. Então, acaba que a meia-entrada não existe. Ela é virtual. E nesse caso aqui é a mesma coisa. Quer dizer, os hotéis é que vão ter que ficar com o prejuízo de uma empresa grande em números que agora que faliu ela não tem um ativo pra vender porque se ela tivesse imóveis, veículos, tem nada. Não tem avião, não tem nada. Ela declara recuperação judicial e sobra pros coitados dos hotéis. Enquanto a 1, 2, 3 milhas que tinha dinheiro pra estampar a marca deles em todos os aeroportos desse país, simplesmente vai falar que não tem mais condição de honrar. É mole, Eduardo? caros ouvintes da Itatiaia são 10 horas e 41 minutos. A 1, 2, 3 milhas, repito, faturou horrores. De repente, quebrei. A gente não vai saber nunca se foi má fé ou incompetência. Agora a justiça está mandando o hotel honrar a diária que foi reservada e não foi paga. Aí o Estevão Gaipo cita a questão da meia-entrada. A justiça fala assim, é meia-entrada. mas ela não sabe como é que o produtor de eventos basta pra organizar o evento e quanto custa. Não tem uma lei federal que diz que pro legislativo de qualquer instância, município, Estado ou União, criar uma nova despesa ele tem que indicar a fonte? Exato. Querem mais um exemplo de canetada de justiça? Você tem um grupo de famílias querendo invadir um imóvel porque estavam sem casa? invadam um imóvel da União. Tem um monte de prédio da União que tá aí parado ou da prefeitura. Não, eles invadiram um prédio do Senac na Rua da Bahia. E o prédio estava lá parado porque o Senac tava reparando fazendo uma reforma pra botar lá dentro 600 alunos pra treinar os meninos pra vida, pra trabalhar. Aí a prefeitura e os bombeiros deram o pau e falaram assim, vocês têm que refazer o projeto todo. Eles foram refazer o projeto, as famílias entraram, 200 famílias pelo que falam e estão lá. Então a prefeitura e os bombeiros não os retiraram como deviam porque tiraram o Senac e a justiça desde agosto do ano passado até hoje não tomou decisão nenhuma. É a canetada do juiz que fala o seguinte, como é que é o negócio da sua mulher, o Tinerão? Como é que é o negócio da esposa? Se o cara vai lá e anuncia... Ela pega uma foto da minha esposa no Instagram, anuncia ela como garota de programa. Eu e minha esposa não estamos nem sabendo disso. Ela é obrigada a fazer o programa. O poste continua indo no cachorro. São 10 horas e 42 minutos. O zap zap também... Estão reclamando até do zap zap? Pois é, adulto. Estão reclamando do zap zap, mas aí com razão porque o zap zap ontem à tarde apresentou uma instabilidade. Então as pessoas mandavam uma mensagem e ela não chegava. E aí todo mundo a princípio pensa meu telefone está com problema, a minha internet que caiu, mas aí um vai olhando para o lado e perguntando para o outro todo mundo teve esse problema tanto no WhatsApp e alguns também apresentaram problemas no Instagram. Tem um site que chama Down Detector ele reúne as reclamações de funcionamento de sites e aplicativos e as reclamações ontem por conta do WhatsApp cresceram mais de 255 mil por cento. Isso só em alguns minutos aqui no Brasil ou seja, estamos tão ligados ao WhatsApp dependentes dessa ferramenta de comunicação que a gente fica sem saber o que fazer ou como resolver o problema quando a gente está sem ele. Fora as negociações do alguém está comprando alguma coisa vendendo alguma coisa para tudo ali porque não está funcionando. Meu caro tinelão, ressalvados os casos negócios e urgentes eu acho que você pode discordar de mim você e o Gaipo até é bom o debate. Não se sinta obrigado a você concordar comigo. Eu estava lá em casa e tentei ligado para a minha filha e não consegui. Tentei ligado para o advogado e não consegui. ele tentou falar comigo e também não conseguiu. Daí a pouco aí eu falei daí a pouco ele falou assim fiquei incomodado acho que o meu telefone deu algum problema ele falou assim ó, acabo de escutar nem Tati Haia é o doutor Marcos ele é ouvinte da rádio inteiro acabo de escutar nem Tati Haia que o Zap Zap está com problemas. Eu falei falou um abraço aí conclui a conversa com ele pelo telefone eu vou ter o meu telefone no campo falei assim vou ganhar umas duas horas de sossego agora. Forçadas. O Gaipo foi menos que isso não é a dor mas tudo bem. Para mim foi você acredita? É. Ô Viegas a gente está muito viciado no telefone muito mas vai falar comigo se a gente ficar sem o telefone umas duas horas não faz bem para a saúde. Não é? Deve sim. Quando você faz assim não tem jeito de falar não tem o Gaipo. exato como você falou ressalvados os casos profissionais mas o povo está tão viciado no WhatsApp que até demora descobrir que o WhatsApp caiu porque você pergunta se o WhatsApp caiu no WhatsApp aí a pessoa não vê não te responde quando vai ver já voltou e você não descobriu ainda. Penitência de quaresma daqui uns tempos não vai ser parar de beber não vai ficar 30 dias sem mexer no celular não dá não o povo da cabeça o Instagram vai acabar me matando toda hora que eu vejo que o Instagram saiu do fórum eu falei quebrei você escutou o que o cara mandou para mim na quinta-feira aqui no WhatsApp o cidadão perguntou o Pato tem um internauta que escreveu ontem assim apesar das piadas ouvir o Eduardo até que tem algum valor ele vai arrepiar agora de novo eu te disse no cara você o Pato comer picanha na Semana Santa é pecado ele falou já foi hoje é milagre hoje é milagre se você conseguir ô Viegas vamos falar de um negócio que o zap zap não tem jeito agora motorista das categorias C, D e E eles tem um prazo tá em cima tem que ficar esperto os motoristas das categorias C, D e E que não estão com exame toxicológico em dia vão ser multados termina no próximo dia primeiro de maio o prazo para o motorista profissional com carteira dessas categorias realizar um exame toxicológico do conselho nacional de trânsito quem não regularizar a situação junto ao CONTRAN vai ser multado mesmo que não esteja dirigindo os motoristas podem consultar a situação com a carteira digital de trânsito e o valor da multa para quem não ficar em dia ali é mil quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos como bom caminhoneiro o meu amigo o itinerão defende esses ambas para todo mundo não é só caminhoneiro que dirige não é só caminhoneiro que tem boca para beber nariz para cheirar o pessoal tem um tal de toxicológico tem que ser para caminhoneiro por causa dos acidentes é claro que quando tem um acidente com o caminhão é mais impactante mas é só o motorista que pega a estrada graças a Deus hoje as empresas embora muita gente não concorda estão colocando câmeras para ver às vezes Eduardo quantas vezes você já está viajando um caminhão tombado do Neids do nada assim você está com um caminhão tombado não é isso? hoje nós estamos tendo a resposta não sempre às vezes um carro pequeno fecha o caminhoneiro o caminhoneiro se estiver principalmente com carga alta ele não tem a chance de dar uma quebra de asa porque ele tomba então agora com câmeras nos caminhões a gente está entendendo por que motivo do nada tem um caminhão tombado o pessoal fala deve estar drogado tombou não é muito carro pequeno enche a cara na farinha na bebida fecha o caminhoneiro e vai embora eu defendo já que existe exame toxicológico ele tem que ser para todos até para o motoqueiro Eduardo você sabe que para ser comediante tem que fazer exame toxicológico também só é aprovado se der positivo qual é a última da Araújo hein Gaia ontem estive na Araújo inclusive de madrugada agora estou morando no bairro Ouro Preto na Araújo top ali o homem ficou rico mesmo de madrugada o Eduardo e eu estava tentando comprar uma peça para minha Mercedes sabe que eu comprei uma Mercedes 2002 está faltando uma mangueira aí eu fui tentar comprar na Araújo que eu não achei no Google joguei no Google o Google deu de homem para mim falando que não sei disso não aí eu fui na Araújo tentou copar o vendedor falou nunca vi isso aqui não aí eu conclui que não existe se não tem na Araújo não existe não é não Eduardo verdade Egas fala para a gente da galeria de esgoto Pois é Adô uma história que o nosso Cléber Ribeiro contou mais cedo no Jornal da Itatiaia você que não teve a possibilidade de acompanhar em áudio e vídeo pode agora também no nosso rádio vivo a galeria de esgoto aberta causando transtorno a pedestres e frequentadores da avenida Antônio Carlos ainda não tem previsão para que o esgoto a céu aberto seja canalizado e o problema vem se arrastando há algumas semanas os rejeitos são despejados na avenida Antônio Carlos no bairro São Francisco região da Pampulha em frente ao esgoto tem um sacolão e também uma lanchonete o mau cheiro incomoda quem frequenta o espaço quem trabalha por lá já fizeram pedidos para a prefeitura que informou que após vistoriar em conjunto com a Copasa constatou tratar-se de rede de drenagem no interior de um quarteirão e isso foi obra particular obstruiu ali essa situação foi uma obra particular que causou isso tudo então agora a prefeitura tem que notificar o dono para que ele faça o reparo que está causando transtornos para uma região inteira o que é Short Friday Short Friday uma tradução livre seria uma sexta-feira mais curta um dia mais curto é mais uma medida que algumas empresas têm adotado para poder valorizar o profissional e trazer uma qualidade um bem-estar para aquela pessoa que trabalha ali na empresa lembra da semana de quatro dias que é uma discussão que já acontece há um tempo no mundo e também no Brasil trabalhar de segunda a quinta agora também tem essa Short Friday que a empresa pode liberar o funcionário na sexta-feira mais cedo do que nos outros dias e assim a pessoa começa o fim de semana dela antes então tem empresa que libera uma hora da tarde duas ou uma hora antes do expediente acabar para que a pessoa tenha ali mais um tempo de descanso aí o meu o Gai o negócio de falar descanso é uma palavra que te agrada eu adoro Eduardo olha você não fica com complexo de culpa não? mas muito resolvo isso muito fácil com a minha mente ele não fica tedioso não? não fico não adoro no que mais tem deitado você consegue usar o celular normalmente ver as redes sociais e você é dos tais que sonham na próxima encaração nascer leitão para mamar deitado? Eduardo eu sou tão elétrico comecei a trabalhar tão cedo que eu vou te falar que eu gosto de um serviço agora eu estou pisando na embreagem estou trabalhando menos agora o poder do Henrique Madeirini mudou na sexta-feira isso é culpa dele mandando o povo trabalhar menos tá vendo? é verdade meio dia né? e quando você Tchernelão é por razões as mais diversas alia o seu gosto pelo trabalho a oportunidade de ganhar uma notinha de 200 você anima mais? muito mais é muito mas é muito mesmo agora com velho e bom pix agora você fica mais feliz gostoso o pessoal falou você está trabalhando demais você está trabalhando demais está ganhando demais eu quero trabalhar mesmo e outra coisa né a gente tem eternidade para descansar o que você está ganhando no meu cabelo? eu queria que você fizesse eu queria que você fizesse um jabá atenção senhoras e senhores eu conto com a boa vontade do meu amigo Bruno Biancheira diretor comercial da rede Tati Aé para ele compreender que esse merchan eu tenho que fazer de graça porque realmente estou impressionado esse moço de repente foi daqui para Maradar sumiu uns 4 dias e voltou careca dizendo que tinha feito um transplante aí esse moço foi continuando careca e careca e careca e foi motivo de gozação aqui dentro muita gente falando inclusive viu Jotinha muita gente falando que o cabelo dele Jotinha era um equívoco que não tinha cabelo coisa nenhuma como é que falaram Jotinha que o médico falou com ele depois que fez o trem mas o cabelo do cara começou a crescer mesmo e não é pouco não cresceu viu Eduardo graças ao doutor Clibb a turma da Capilar Med a Diana vendedora a turma da Vivaz lá em Valadares e eu posso te falar um negócio aumentou muito a minha autoestima aumentou muito eu era um mulambo eu não tinha vontade de vestir uma roupa bacana você lembra os primeiros dias como é que eu chegava aqui? agora você está passando mal porque não está comendo porque está querendo emagrecer é o que eu estou te falando a gente vai virando uma máquina você quer ficar bonito só que no meu caso não tem jeito você tem que ficar bem bonito vamos animar o Gaipo para ver se faz alguma coisa porque no seu caso você está passando mal de fome e ele precisando de comer faça um discurso aí assim eu sou seu produtor eu vou gravar conteúdo para a gente pôr no Instagram atenção senhoras e senhores Tinerão na área esse fenômeno da comunicação vai fazer um zabafo uma live de um minuto procurando aumentar a autoestima de pessoas como Estevam Gaipo embora pessoas maravilhosas gente muito boa e de autoestima alta continuam muito feios ô Tinerão o que você fez como mudou a sua vida esse implante capilar? você meu amigo você minha amiga que o seu par o seu oponente aumenta um pouco a inflexão que vai ficar igual aquele pastor da internet ô meu querido é minha querida você que é sua esposa o seu marido tem vergonha de andar de mão dada com você no shopping você que está igual o Gaipo se armar a barraca cai para frente de magreza está na hora de ganhar o pezinho meu amigo mande o seu orçamento para o Ivo Pitangui o meu ficou em 2 milhões bate uma massa nessa cabine dá uma reformada martelinho de ouro para o seu par não passar vergonha com você em sua casa vamos embora todo mundo ficar um pouquinho bonito e se você não tem beleza procura achar uma pessoa mais bonitinha você não sai colocando que os meninos veem no mundo aumentando aí o nosso índice de gente desprovida Fernando Viegas acabou acabou toda a minha capacidade de conduzir essa nossa resenha eu tenho que ir para o intervalo depois eu vou acabou a minha capacidade estou minado ô Gaipo sim senhor é proibido armar barra ó me faz essa essa denúncia aí mesmo essa crítica e eu também eu tenho que tomar banho de perna aberta você sabe né porque se eu fechar a pena eu passo pelo ralo e vou embora ô Gaipo é Rua Caetés Rua Caetés 616 segundo andar aparece um dentista mas é no segundo andar você vai chegar vai achar que é um golpe que te enganaram que vão roubar seus órgãos que não está escrito copo sujo em lugar nenhum mas vai subir na escada que você vai chegar num comedy club você subir a escada é certa senão você pode chegar no se for na rua de baixo lá da Caetés você chega em outras coisas você frequentava o ambiente toda terça mas aí o dinheiro começou a sobrar você vai se a pessoa der sorte acha lá um dia é que agora eu sou empresário dono de baile eu estou evitando ir lá eu estou evitando ir lá para não ter nada no meu nome não tem indício que o dia que for lá uma receita uma vigilância sanitária eu quero falar que eu vou lá só de visita então é Estevam Gaipo no Instagram Estevam Gaipo em todas as redes sociais aí talvez é o o Tinder eu saí já faz tempo você me vê lá é fake você até me avisa mas nas outras é Estevam Gaipo obrigado por ter vindo e nos ajudado a fazer esse advivo que tem o objetivo de informar mas sobretudo de dar uma relaxada o mundão está muito bravo o mundo está muito amargo a gente vê notícias de coisas ruins o tempo inteiro então quando tem um tiquinho de alegria eu acho que recarrega a energia de todo mundo arroba arroba tinelão na área daqui a pouco estou lá com o Gutenberg aprendendo cada dia mais agora nós estamos batendo o recorde nós estamos mandando a oração para centenas de milhares de pessoas e é no dedo catando feijão um por um mandando a oração da madrugada para toda essa galera tinelão e não adianta fazer intriga entre você e Gutenberg o Ricardo está tentando esse implante foi uma condição que o Gutenberg impôs ao tinelão de madrugada com aquela lata era osso não a lata estava caindo agora eu estou recuperando o ibope e o Gutenberg manda dizer que eles são uma dupla não é casal não viu gente abraço Eric Luiz Crispim da Xodó de Minas o Alex o Betão o Tiago e o Marreco está ouvindo a gente lá da Transadilon estamos juntos 10h56 Itatiaia a rádio mais ouvida do Brasil você faz parte dos nossos quase cinco milhões de ouvintes Itatiaia a rádio de Minas Itatiaia Itatiaia Se inscreva. 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 Itatiaia Mivy, repórter Fabiano Frate. O Destaque de Polícia com o repórter Oswaldo Diniz. Onze horas mais um minuto. Vem também gerando o crime de homicídio. Por exemplo, tivemos a morte de uma mulher que foi buscar o companheiro recentemente da PPP de Ribeirão das Neves, a Penitenciária Público-Privada. Ela foi assassinada, ela foi assassinada, o alvo que seria o companheiro sobreviveu, ele teria envolvimento com atividade ilícita aqui na comunidade, estaria ali num conflito. Então, hoje tem o início dessa operação, enfim, na intenção de cumprir, na intenção de cumprir, na intenção de cumprir mandados de prisão. Essa operação começa hoje e não tem data para ser concluída. Repórter Oswaldo Diniz. Preso no Rio de Janeiro, um homem de 41 anos, fragido da Justiça de Minas Gerais. Ele foi localizado em uma mansão na zona oeste do Rio, onde funcionava um laboratório de produção clandestina de anabolizantes. Foram apreendidos diversos frascos, ampolas, material para a fabricação de anabolizantes, além de dois carros de luxo. Os detalhes serão divulgados pela Polícia Civil de Minas Gerais, na tarde de hoje, aqui em Belo Horizonte. Vamos agora às informações do repórter João Felipe Loli. O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Nomã, do PSD, acaba de anunciar um pacote de obras que soma 3 bilhões de reais. Embora o anuncio seja feito com toda a pompa, aqui no Salão Nobre da Prefeitura, com presença de todo o primeiro escalão do Executivo Municipal, muitas ações já são conhecidas na cidade e estão em andamento há algum tempo. Entre elas, a construção de reservatórios na região do córrego Vilarinho, a construção do viaduto entre as avenidas Cristiano Machado e Valdomiro Lobo, além de ações de requalificação do centro de BH, na Avenida Afonso Pena, na Praça da Estação e na Praça da Rodoviária. Obras que compõem esse anúncio, mas que já estão em andamento há alguns meses. Algumas novidades surgiram, entre elas, a construção de um viaduto para melhorar o tráfego para quem chega pela BR-356 e acessa a Avenida Raja Gabalha. Também a construção de uma interseção entre o Anel Rodoviário e a Via Expressa de Contagem, além da revitalização de toda a extensão da Avenida Amazonas. As obras em andamento, com previsão de encerramento ao longo deste ano, algumas para 2025. Fuad Noman respondeu também a questionamentos sobre as obras na Avenida Afonso Pena, onde há a ação do Ministério Público para que elas sejam interrompidas. O prefeito garantiu que todas as obras para a construção de ciclovias na Afonso Pena estão com licenciamento. A Itatiaia é da notícia de tudo, seja no rádio, seja no site. Acesse itatiaia.com.br Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo. Itatiaia, a rádio mais ouvida do Brasil. Você faz parte dos nossos quase 5 milhões de ouvintes. Itatiaia, a rádio de Minas. Rádio Vivo. 11 e 5, queria falar da Adel Alimentos, que tem carne e suína de dar água na boca, com o menor custo para a sua alimentação. Eu digo sempre, gosto de repetir que é qualidade, sabor e economia juntos, sem um só produto. Sabe aquela carne e suína gostosa? Aqui completa o churrasco, o almoço, o jantar e o tira gosto. Adel Alimentos, carne e suína mais acessível para os mineiros. Visite o site, adelalimentos.com.br para saber os locais de venda. Hoje a gente riu bastante aqui no Rádio Vivo com o Tinelão, com o Estevam Gaipo. Mas você, não está conseguindo sorrir? Está precisando fazer um implante dentário? Eu vou indicar para você a implantar. Já anota o telefone para você fazer o contato. 3195-9000. 3195-9000. É o telefone da Implantar. Lá eu tenho certeza que você começa o tratamento e termina o tratamento. A Implantar não é franquia. A Implantar tem sete clínicas próprias em BH, Contagem, Betim e Sete Lagoas. É mais segurança para você. E lá você fala com o dono, tá? Quando você ligar 3195-9000, você vai marcar uma avaliação com o doutor Dilson Pockel. É, o dono te atende, conversa com você e começa o seu tratamento imediatamente. Eu duvido que você não feche negócio com a Implantar. A Implantar, discute tudo. Menos qualidade. 3195-9000. 3195-9000. Bom dia, Thalissa. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Vegas. Bom dia. O que é destaque do nosso site hoje, hein? Do hoje destaque, seis universidades de Minas estão entre as melhores do Brasil. A lista foi feita pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o Anísio Teixeira, que é o INEP. E em Minas Gerais tem seis universidades nessa lista. Ainda bem, né, Vias? A minha tá... Não vai ficar contando, não, porque a pessoa precisa ir no site da Itatiaia para poder ver a lista, né, Eduardo? Eu vi lá, eu vi lá. Você vai à lista da Thalissa para ver o nome da Universidade Federal de Viçosa, que não pode contar, no itatiaia.com.br, Eduardo. E uma outra matéria de destaque aqui também é sobre o acidente com a Porsche. Novas imagens mostram o empresário que matou o motorista de aplicativo em frente ao pôquer antes do acidente. Eles conseguiram agora novas imagens de como é que tudo aconteceu antes desse terrível acidente. E também eles estão avaliando agora qual que é, na real, o valor desse carro. Porque eles falaram que era mais de um milhão e aí tá tendo todo esse burburinho sobre esse assunto ainda. As imagens são impressionantes, Eduardo. A polícia, depois que inventaram a câmara de segurança, que está por toda parte, porque é baratinha, não adianta fazer coisa errada. Ninguém mais esconde. A polícia vai lá e faz o rastreio total. E sabe se bebeu, se não bebeu. E tem o passo a passo todo. Eduardo, mostra ele passando em frente a um posto. Então tem tudo no nosso site. Qual é o site? Itatiaia.com.br. Tô gostando de ouvir a voz. A garganta da limba. Tá melhorando, ué. Tu tomou na moxilina, como é que não melhora? Ah, tá? Tô. Com esse peso aí, perigo, você subir. É outra que não pode tomar banho sem escorar. Sem abrir as pernas, né? Sem escorar. É. Pode passar pelo rato. Tchau, querido. Tchau, beijo. Até amanhã. Ô, Simões, que alegria. Bom dia. Bom dia, Eduardo, Fernanda, Thalisa. Tudo bem? Olha, Alexandre Simões, o troço tá pegando brasileiros na Libertadores. Ninguém ganhou, hein? Só o Grêmio. Não, o Grêmio perdeu, ué. Perdeu lá na... Não, só o Atlético Paranaense. É o Atlético Paranaense na Sul-Americana, né? Ah, sim. É Sul-Americana, Libertadores. Ninguém. Ninguém. Palmeiras empatou, Flamengo empatou, Fluminense empatou, o Grêmio perdeu e o Botafogo perdeu em casa. Botafogo perdeu, feio. Será que aquele maluco do Botafogo vai acusar agora a Comembolo de alguma coisa? Pois é, ontem começou, ontem começou a manipulação de resultados da parte de Grêmio da Copa de Libertadores. Lá no Engenhão. Ele que não arruma o tipo de empreendedor. Júnior Barranquilha 3, Botafogo 1. Então hoje, tem o Rádio Esportes daqui a pouquinho, né? 11h30 na Itatiaia e uma super noite na Itatiaia. Começa às 6h05 da tarde, vai até meia-noite. Tem o jogo do Galo 7h lá em Caracas, contra o Caracas, Libertadores, e o Cruzeiro em Quito contra a Universidade de Quito, 9h da noite. Então vai emendar uma jornada na outra, de 6h05 até meia-noite. Alô, dona Cecília, seu filho só vai te visitar amanhã. Tá combinado. Até 11h30, senhores. Valeu, um abraço. 11h10, óticas carijosas. Você quer ter uma visão mais precisa de perto, de médio e de longe? Quer ter a lente multifocal que clareia ambientes internos e escurece ao sol? Corra e aproveite os últimos dias da promoção mês do multifocal da ótica carijosa. Por apenas 10h39,90, você sai de lente. Uma foto acessível para a factivision, 10h39,90. Corre lá nas óticas carijosas 11h10. Corre lá nas óticas carijosas. Corre lá nas óticas carijosas. Corre lá nas óticas carijosas. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia e MIP. Seu caminho importa. Onze horas e treze minutos na capital dos mineiros e a situação complicada no sul de Minas, onde uma carreta tombou e na sequência pegou fogo na cidade de Camanducaia em direção a São Paulo. Quilômetro novecentos e vinte e um. Imagens que circulam pela internet estão na nossa live e também você pode acompanhar no itatiaia.com.br. Mostram o veículo completamente tomado pelas chamas, uma fumaça preta, inclusive a Arteres Concessionária que administra o trecho acionada para esse acidente, ainda sem detalhes sobre o estado de saúde do motorista. A expectativa é de que o motorista saia do veículo com vida, mas ainda não temos essa informação. Esse incêndio foi por volta de dez horas da manhã, o veículo envolvido, uma carreta com sucata e neste momento seis quilômetros de fila, não há ainda informações. Acaba de ser atualizado aqui pela Arteres, assessoria de comunicação me informando. E por falar em rodovia Fernão Dias, o trânsito da Fernão Dias em direção a São Paulo, saída de Betim, está apertado também. No quilômetro 484, chegada ao bairro Jardim Piemonte, próximo ali a Petrobras, tem obras. Por isso, são quatro quilômetros de aperto para o motorista, mas dois quilômetros de congestionamento. Direto da Central de Trânsito, Itatiaia Vive, repórter Fabiano Frade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A Hora Certa São onze horas e dezesseis minutos, estão recebendo aqui as visitas ilustres, tem um deles que é um morete que é corintiano, esse homem tem sofrido. Advocacia E, claro, a segurança, efetivamente, é bem-vindo. Eu fiquei muito curioso, Vegas, quando eu ouvi falar desse programa Emergência MG. Você também, não ficou? Fiquei, Edu, claro. Está conosco aqui o assessor da Superintendência de Integração e Planejamento Operacional da SEJUSP, Flávio Augusto Xavier Silva. Bom dia, bom dia, Flávio. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Fernanda. Bom dia. O que é esse projeto, esse programa? O Emergência MG, ele é, de fato, um programa do governo de Estado que permite que, em situações de emergência, o cidadão tenha novos canais para acionar as forças de segurança. Agora, não só pelo telefone, você consegue acionar por meio de aplicativos de mensagem instantânea, consegue enviar vídeos. Então, você está vendo, por exemplo, algum suspeito ali que está rondando a sua região, você consegue mandar uma foto. E é o mesmo protocolo de atendimento do 190. Vai cair na mesma central e vai ser atendido ali da mesma forma. Lembro-me bem quando começou o piloto em Lagoa Santa. Vocês já estão em quantas cidades e atendendo ou possibilitando o atendimento de quantos milhões de mineiros? Eduardo, a gente começou no final do ano passado em Lagoa Santa e hoje a gente já atende 34 municípios de Minas Gerais, o equivalente aí a mais ou menos 5 milhões de pessoas, que dá aí um quarto da população do Estado. Acredito que até o final do ano a gente vai conseguir aumentar ainda mais a população atendida. Reginaldo Dias é sócio fundador da Pab Contra, uma empresa que está montando esse sistema. Está bom, senhor? Bom dia. Oi, bom dia. Bom dia. Meu caro, como é que funciona? É um aplicativo que a gente baixa lá na loja e começa a usar e quando precisa vai ali e fala estou sendo agredido, a minha casa está ameaçada? O Sabe Contra, nossa empresa que desenvolveu o sistema, hoje ele funciona através de um webchat ou o acesso pelo MGAPP ou pelo aplicativo. E a partir do momento que a pessoa aciona, ele já entra direto dentro do sistema da SEJUSP, onde está integrado ali as forças que é a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro e a Polícia Civil. É interessante essa sua pergunta, Eduardo. Porque quando a gente pensou em uma forma de atender o cidadão, a gente não quis que fosse só um aplicativo. Porque o cidadão, imagina só, na hora que ele está numa emergência, é aí que ele vai pensar que ele vai ter que baixar o aplicativo, já não vai funcionar. Então a gente criou formas, diversas formas. Então, por exemplo, eu consigo acessar o MGAPP e ter acesso ao Emergência MG pelo aplicativo do Governo do Estado. Ele está no Telegram, é um canal do Telegram e basta você digitar no site emergencia.mg. Que cai lá. Que cai lá. Ô, meu caro Reginaldo, uma preocupação de quem denuncia, de quem pede socorro é o anonimato. Garante? Garante. Tem um recurso, um atendimento onde possibilita essa... Só uma observação, o serviço de emergências em Minas Gerais, ele é um serviço que não é anônimo. A gente tem o Disque Denúncia Unificado que garante de fato o anonimato, inclusive por decreto regulamentar. Essa ferramenta, o Emergência MG, a gente consegue dar anonimato para quem está apresentando aquela denúncia. Foi uma ferramenta que foi inclusive implementada após os testes. Nós tivemos ocorrências de sucesso que a pessoa denunciava, ela mandava a foto do meliante, só que a gente tinha acesso ali, por exemplo, à localização de quem denunciou e tudo mais. E a gente sabe que quando isso é judicializado, o juiz vai perguntar de onde veio isso. Então a gente precisa de garantir ali a segurança da pessoa que está também trazendo essa informação para a polícia. E aí, a partir daí, a gente solicitou a Tav Contro que nos encaminhasse essa nova funcionalidade. Então a gente consegue dar o anonimato. Mas, via de regra, os serviços de emergência de Minas Gerais não são anônimos as denúncias. Se a pessoa tiver uma denúncia anônima, ela vai discar no 181, que é o serviço que vai averiguar as denúncias anônimas. Pois é, e você contou, Flávio, que um quarto do nosso estado já tem esse atendimento. E ontem, aqui em Minas, a cidade, em Belo Horizonte, que isso aconteceu na cidade administrativa, recebeu a visita do Centro de Operações da Polícia Militar de São Paulo. Do Copom de lá, está aqui o Coronel Carlos Henrique Lucena Folha. Um bom dia para o senhor. Vieram entender como é que está funcionando esse sistema em Minas para levar para São Paulo? Como é que foi essa troca? Bom dia, Eduarda, Eduardo, Fernanda. Bom dia. Todos os ouvintes aqui da rádio. Eu sou o Coronel Lucena, do Centro de Operações de São Paulo. E nós temos um programa similar buscando aumentar o acesso do cidadão aos serviços de emergência. E nós aqui saudamos a polícia de Minas Gerais, porque a polícia comparada, ela rende muitos bons frutos. E a gente tem que estar sempre em constante aperfeiçoamento. Porque atender 46 milhões de habitantes pelo telefone de emergência é algo muito desafiador. Então, todos os sistemas tecnológicos têm que estar à disposição e nós estamos buscando aperfeiçoar para que nós tenhamos uma maior eficiência e eficácia na defesa da população e o acesso aos canais de emergência. E aquela história, né, Coronel? O senhor tem que oferecer o maior leque possível de possibilidades e contar com a participação da população, porque a segurança é, sim, uma obrigação do Estado, mas é um dever de todos nós, né? Exatamente, Eduardo. E só a região metropolitana de São Paulo tem 22 milhões de habitantes. Nós temos uma média lá em São Paulo de 50 mil chamadas dia. E nós temos que ter a pronta resposta, primar pela chegada rápida dos ativos operacionais. E tudo começa pela excelência na ligação 190. O senhor tem uma ótima estadia aqui, viu? E quando voltar para São Paulo, leve bastantes queijos lá do Mercado Central e volte sempre, viu, Coronel? Eu agradeço aqui ao Estado de Minas Gerais, agradeço à Polícia Militar, à Secretaria de Justiça e Segurança. Essa parceria entre as forças de segurança é fundamental para elevar o nível de tranquilidade da população paulista e mineira. O senhor Reginaldo quer acrescentar? Eu gostaria de falar sobre a questão de atendimento, que a nossa empresa é especializada, né? Hoje nós somos uma referência em inovação, em tecnologia. O nosso compromisso é contínuo no desenvolvimento de soluções tecnológicas, né? E destacar que é uma ferramenta de ponta que representa uma promessa hoje de inovação. E destacar a importância de que esse projeto, ele foi construído com toda a expertise, né? Das forças de segurança, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, juntamente com a Prodente, que é nosso parceiro também no desenvolvimento da ferramenta. E foi a união de todo esse pessoal e a expertise e a necessidade. Eu costumo dizer que é uma construção, uma governança que se faz juntamente com o cliente para a gente obter um resultado especial como saiu agora o Emergência MG. Bacanou, Flávio. Qual é a sua formação? Eu sou analista da Polícia Civil, sou formado em Direito, formado também em Turismo. E com muitos cursos de qualificação na área de informática, imagino. É, alguns, né? A gente acaba que tem que se especializar na área que estamos atuando. Os governadores do Sudeste e do Sul já estão fazendo reuniões, então. Mais e mais fazendo, como o Coronel ali disse, a Polícia Inteligente e Integrada. Esse sistema, brevemente, pode ser algo ainda mais forte sendo regionalizado. É o que eu imagino. E eu sou leigo, viu? É isso mesmo. A ideia é a gente expandir esse sistema ainda mais, né? É interessante que o embrião de como que a gente começou a desenvolver, a gente começou a fazer workshops, procurando tecnologias que poderíamos agregar no atendimento das nossas polícias, do corpo de bombeiros. E fomos fora, buscamos em outras empresas e acabou que a gente encontrou uma solução que era adequada à nossa realidade aqui no nosso quintal, aqui em Belo Horizonte. Ô, Viegas, é isso. Nós temos que qualificar, equipar, organizar, porque o crime já está organizado. É verdade, muito rápido. Muito obrigado ao Coronel Paulista Carlos Henrique Lucena, ao senhor Reginaldo Dias, que veste com essa internet aí, que eu só de ouvir falar eu repico, eu não entendo é nada. E o Flávio Augusto, da Superintendência de Integração e Planejamento Operacional da SEJUSP. Obrigado a todos. Tomara que o Emergência MG nos ajude a segurar a malandragem que só aumenta 11h27 na mais querida de Minas. Rádio Vivo E o Flávio Augusto, da Superintendência de Integração e Planejamento Operacional da SEJUSP. E o Flávio Augusto, da Superintendência de Integração e Planejamento Operacional da SEJUSP. E o Flávio Augusto, da Superintendência de Integração e Planejamento Operacional da SEJUSP. Ana Cláudia, que é a esposa do Flávio. Ô, eu te amo. Ela falou, manda um abraço pra minha mulher. Ela gosta muito do cedo. Que coisa boa. E o melhor de frutos da cidade é no EPA. E preço bom. Maçã Nacional, 850 gramas, R$4,98. Pera importada aqui no R$6,98. Vem pro EPA, gente boa. Pois é, e a gente precisa ajudar um ouvinte, viu? Duma, Fiorino foi roubada aqui em Belo Horizonte, no bairro Guarani. O veículo é financiado e não tem seguro. O dono usa pra trabalhar. Então a placa, se você vir por aí, HJN 0872. HJN 0872 foi roubada hoje de manhã. Esse carro, esse Fiorino, no bairro Guarani. Qualquer coisa, aciona a polícia, 190. Eu também já anunciei, mas quero repetir que nós estamos com um cidadão que tem depressão. Tá desaparecido, a família tá muito sofrida. Ele desapareceu na terça-feira. Viu? Se você tiver notícia por aí, encontrar um cara assim de cor clara, forte. Marco Flávio de Oliveira. Vamos dar moral pra família que está simplesmente apavorada e não é pra mim. Obrigado a todos pela companhia por mais uma manhã. Amanhã a gente vem pra sextar logo mais. Claro que nossas atenções vão estar pro Equador e para Venezuela. Ouvido em pé com a turma do Olá Olê. Exatamente. Tchau. Tchau, gente. Até amanhã. Rádio Vivo